Boa noite, Guga, boa noite, Lilian, boa noite a todos os amigos internautas que acompanham o análise sindical dessa semana ao vivo aqui ou também na reapresentação, o programa que é assistido por milhares de pessoas ao longo da semana. Bom, entrando diretamente na situação que nos aflige a todos, que ameaça nesse momento a vida de milhares ou até milhões de brasileiros, do povo brasileiro, eu queria destacar que inclusive agora há pouco ouvia na televisão o ministro da saúde, o cretino, o farsante do Mandetta, que semanas atrás procurava dizer que o povo brasileiro podia ficar tranquilo, que as medidas estavam sendo tomadas, que repetia ele e muitos outros repetiam, aquela falsa mensagem de que a situação no Brasil teria determinadas vantagens em relação a outros países. Bom, ele agora acaba de fazer uma mensagem já menos, não tão otimista assim, ainda não relatando a verdade. Nesse momento o Ministério da Saúde está anunciando que nós temos cerca de 3.500 casos e 114 mortos. Já, por si só, um número bastante alto, mas que nós todos sabemos, os trabalhadores sabem muito bem, que nem de longe corresponde à realidade. Isso porque, inclusive na fala do ministro, ele deixa de maneira indireta, transparecer, que tem um aumento de morte, mas que não dá, que os exames demoram às vezes quatro, cinco dias para confirmarem os casos. E aí ele tenta dizer que as pessoas podem estar morrendo também por outros motivos. é a canalice, o esquema tradicional da burguesia de procurar enganar o povo, e nós vamos ver isso aí, inclusive, se agravando, como nós já estamos vendo nesse momento, a tentativa de farsa. Eu queria falar dessa situação e falar também da situação, rapidamente, na situação dos sindicatos, que a gente vem debatendo aqui, e esse que é um programa nosso, um programa voltado para a questão sindical. Bom, em primeiro lugar, é preciso reforçar, né, a gente vem destacando ao longo da semana nos programas da Causa Operária TV, como o Resumo do Dia, Reunião de Pauta e tantos outros, e hoje o companheiro Rui destacou na análise política da semana, que vocês podem ver, a farsa que a burguesia está montando. nessa semana foi denunciada e vazou o relatório secreto da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência do Governo Federal, que estima que no começo da próxima semana nós vamos ter mais de 5 mil pessoas mortas, precisa ver se eles vão divulgar os dados, se eles vão omitir, mas o fato é que as pessoas, a previsão do próprio órgão federal é que a gente tenha entre 5 mil e 8 mil e 500 pessoas mortas, já na segunda-feira da outra semana, da próxima semana. Um número já muito significativo, mas que infelizmente também é um número relativamente pequeno, perto da previsão, por exemplo, feita por organizações internacionais, como os órgãos de Londres, que previram que, se não forem adotadas as devidas medidas no país, nós podemos ter mais de 500 pessoas, meio milhão de pessoas mortas no Brasil. E eu vi agora um dos assessores do ministro Mandetta dizer que a curva aqui no Brasil não está tão acentuada como em países desenvolvidos da Europa. Lógico que é mentira, nós sabemos que as condições ultra precárias do sistema de saúde brasileiro, que eles destruíram, é bom lembrar que esse cretino do Mandetta é um dos que votaram, por exemplo, o impeachment da presidenta Dilma e o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, ele como deputado do DEM, que ele é, e tantos outros agora que estão procurando, simplesmente o Bolsonaro, que é um genocida, um inimigo do povo, mas ele não está sozinho, infelizmente ele não é o único. Todos esses que agora fingem divergir do Bolsonaro, participaram do golpe de Estado, congelaram os gastos públicos que ajudou a destruir, aprofundar a destruição da saúde, votaram a reforma trabalhista que fez com que a gente tenha no país hoje mais de 40 milhões de trabalhadores informais, que vão ficar sem salário diante da crise porque trabalham no dia para comer no outro, e aí a gente já tem milhões de pessoas passando fome, e isso aqui não é obra do acaso, não é obra de Deus se ele existisse, é obra desses picaretas, desses vigaristas que tomaram conta do país através do golpe, é obra da burguesia através dos seus representantes. Foram eles também que aprovaram a reforma da Previdência e tantas outras medidas de ataque que congelaram o salário dos trabalhadores, dos servidores públicos, que destruíram a educação, de maneira que as escolas não tenham condições nesse momento de prestar um serviço que poderia ser prestado pela educação, no sentido de ajudar o país a superar essa crise. Bom, esses cínicos agora, eu queria só destacar, a gente teria muita coisa para falar, mas vocês podem acompanhar o balanço que nós da Corrente Sindical Causa Operária tem ao longo desse programa e também os outros programas aqui do nosso canal, mas eles aprovaram nessa semana uma medida que mostra, eles aprovaram, o Congresso está encaminhando lá a tramitação de um projeto, de um pacote do Paulo Guedes, que concede 1 trilhão e 200 bilhões para os banqueiros, no meio da crise, fora outras medidas de apoio aos empresários, e no mesmo tempo eles aprovaram, por unanimidade no meio da semana, uma ajuda aí de 600 reais, dizendo que isso aí vai salvar os trabalhadores que estão na informalidade e que estão sem proventos nesse momento. É uma esmola, mas pior do que isso também é uma mentira. Primeiro lugar, o que foi aprovado, está sob o controle do próprio Bolsonaro, ou seja, o Paulo Guedes vai segurar lá a torneira, nesse momento nós temos 4 milhões de pessoas na fila do Bolsa Família. Se era para distribuir dinheiro, por que eles nos anunciaram que iam atender a todos os beneficiários que estão inscritos no Bolsa Família? Dá o dinheiro agora, solta o dinheiro, porque as pessoas estão morrendo de fome, estão passando necessidade e precisam das verbas. Eles foram lá, fizeram uma encenação, a esquerda está comemorando, sabe-se lá o quê? Porque deputados que ganham 30 mil reais, 39 mil reais de salário, estão comemorando que uma parcela da população vai ganhar 600 reais para passar todo mês, não é para um dia, deputado. Não é para um dia, deputado do PSOL, do PT, do PCdoB, é para um mês, para sustentar uma família, que no máximo vai chegar a 1.200 reais. Mas no mesmo dia que eles aprovaram isso aí, eles estão escondendo, eles fizeram um acordo com o governo e vão suspender o reajuste da BPC, Benefício de Prestação Continuada, para os idosos, que os deputados, contrariando no Bolsonaro, tinham aprovado que ia passar de 260 reais para 1.045 reais, um reajuste de quase 800 reais. Eles vão tirar de uma parcela da população pobre, miserável, que está morrendo, supostamente para dar para outra. Mas eles não vão dar nada, porque eles querem dar dinheiro para os banqueiros. Eles anunciaram que para receber esse benefício, precisa abrir mão de outros benefícios. Aí, veja só, a pessoa recebe o Bolsa Família, abre mão de receber o benefício agora e depois entra na fila do Bolsa Família depois. E a esquerda corrobora e diz que isso aí vai ser a salvação do país. Acreditar nisso não é só fazer papel de otário, mas é uma verdadeira traição ao povo brasileiro. Então, me chama a atenção. Diante dessa situação, a esquerda, os sindicatos não têm uma política. É preciso levantar uma mobilização pelo Fora Bolsonaro, porque esses caras que estão comandando... A gente não pode acreditar que o Bolsonaro, que o Dória, que o Ibanez, que o Zema, que o Witzel e tantos outros inimigos do povo vão levar adiante uma guerra para defender a população contra o coronavírus. Pelo contrário, eles vão tirar proveito da situação como eles estão fazendo. Já está cheio de denúncias. Em São Paulo, a prefeitura proibiu as regionais de divulgarem os casos suspeitos, dizendo que é para divulgar apenas os casos graves. Eles estão numa política de omissão da situação. Bom, e nos chama a atenção? Eu... Essas semanas nós tivemos aí... Vocês vão falar disso aí no programa de hoje. Nós tivemos nos locais dos Correios, distribuindo boletim e setistas em luta, convocando a paralisação... Chamando os trabalhadores a se organizarem, porque é preciso superar a paralisia dos sindicatos. E a organizarem a paralisação. Aí muita gente nos pergunta, mas vocês estão defendendo a paralisação dos Correios, dos transportes, do comércio, né? Por exemplo, dos trabalhadores de supermercado, mas são setores essenciais. O problema é que, para que esses setores aí funcionassem, funcionem, seria necessário garantir, no mínimo, as condições adequadas para os trabalhadores. Nós não queremos ver como vai acontecer, já está acontecendo, trabalhadores dos Correios contaminados, trabalhando, inclusive ameaçando de contaminar a população com as encomendas. E sendo contaminados, porque as encomendas que estão chegando nos Correios não passam por nenhum processo de desinfecção. Os trabalhadores nos Correios, é preciso que todo mundo saiba, estão trabalhando sem luvas, sem álcool gel, sem máscara, sem nenhum tipo de proteção. Eles estão sendo colocados para serem mortos pela direção da ECT, são criminosos, são bandidos do governo Bolsonaro, a ECT está presidida por um general, inimigo dos trabalhadores. E aí nós vimos o seguinte, nós tivemos, por exemplo, no Jaguaré, é o maior complexo dos Correios do Brasil, que tem 3 a 4 mil trabalhadores, e em frente ao Jaguaré, enquanto os trabalhadores, tem uma subsédia do sindicato. A subsédia do sindicato estava fechada. Os sindicatos, na hora que os trabalhadores mais precisam, na hora que o sindicato tinha que está lá, com carro de som, chamando a Assembleia, chamando a paralisação dos trabalhadores, exigindo máscara, exigindo luva, os sindicalistas foram para casa, foram ficar em casa cuidando das suas próprias vidas. Nós, da corrente sindical causa operária, queremos dizer o seguinte, sindicalista, se você não quer defender o trabalhador, entrega o cargo, entrega a chave do sindicato, deixem que os trabalhadores assumam as suas organizações de luta. Não foi para isso que os trabalhadores criaram o sindicato. Essa mensagem vale para todo mundo. Vale para o dirigente da CUT, para o presidente da CUT, que em uma postagem disse, agradeceu, elogiou os governadores e os prefeitos que estariam tomando medidas. Nós não queremos elogiar nenhum canalha como Covas, como Dória, Cova, prefeito de São Paulo, o Dória, governador de São Paulo. Eles estão preparando uma farsa, não tem medida efetiva nenhuma. Quem assiste a televisão, vê nos países que foram afetados, por exemplo, a limpeza urbana, distribuição gratuita. Eu vi um filme no Irã, o pessoal distribuindo com caminhão-pipa álcool gel. Aqui não tem nenhum tipo de medida parecida. Um litro de álcool gel está custando aí 30, 40 reais, até vendendo a 70 reais. E o governo não toma medida nenhuma e quer obrigar a população a trabalhar. Os transportes têm que parar, porque não é possível que os companheiros metroviários fiquem sendo condenados a transportar as pessoas naquela muvuca, primeiro, contribuindo para que os vírus se esparram. Eu vou encerrar, porque a gente tem muito no programa, mas queria chamar a atenção. É preciso reabrir os sindicatos, tem que ter essa cobrança dos trabalhadores, tem que ter uma campanha. Quem não quer dirigir a luta dos trabalhadores, e os trabalhadores vão ter que lutar nesse momento, passa o bastão. Se o sindicalista quer cuidar da sua própria vida, coisa que a maioria deles já fazem há muito tempo, eles só disfarçam, mas eles estão cuidando só da própria vida, entreguem a chave dos sindicatos, convoquem os trabalhadores para assumirem o comando. Trabalhadores, vamos se organizar de maneira independente, construir comitês de mobilização, comitês de defesa, e convocar a paralisação dos setores essenciais. Só pode funcionar o metrô se houver condições de segurança para o povo e para os metroviários. Só pode funcionar o transporte coletivo se houver condições de segurança para os motoristas e para a população. Não podemos permitir que os usuários, eles estão diminuindo a frota, para que o pessoal continue andando que nem sardinha em lata. A mesma coisa vale para os correios, para os supermercados. Em primeiro lugar, e acima de tudo, a vida dos trabalhadores. Um abraço e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado.